Olá amigos e amigas do querido município de Berilo, é uma alegria anunciar mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato a destinação de 250 mil reais para calçamento e pavimentação urbana atendendo aí um pedido dos vereadores Zezinho, vereador Neném e o vereador Tom de Carrim e também do amigo Milton da Ematerra. Contem com o nosso trabalho, com a nossa parceria e vamos juntos!